No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Esse evento, o sétimo CIMPEX, como é que tu tá a expectativa para a realização desse evento? Que seja um evento bom e que seja de sucesso, como foram os outros, é o primeiro que eu participo. É o segundo ano que eu tô na faculdade, mas esse é o primeiro que eu vou apresentar. Qual o trabalho que tu irá apresentar? Desenvolvimento sustentável em universidades. E a estrutura montada aqui na beira, num camping, na beira da lagoa, a cidade, enfim, o que é a primeira impressão que tá te causando? Parece ser um lugar bem legal, assim, a pena que vai chover, eu acho, daria pra aproveitar bem mais, né? Nossa expectativa era de aproveitar o camping, né? Por isso que nós escolhemos acampar. Ano passado a gente participou, foi muito bem organizado, tiramos proveito dos minicursos, as atividades foram muito proveitosas para os universitários, né? Esse ano espero que seja também e estamos aqui em TAPS agora para participar também, né? A unidade Alegreti veio, acho que com 25 acadêmicos e professores, né? E a expectativa é a melhor possível, né? Qual é a expectativa que tu tem para esse sétimo CIMPEX? Eu sou estreante na CIMPEX, sou novata e... A expectativa é muita? A expectativa é muita. Não, eu quero realmente, eu quero, sabe, desenvolver intelectualmente, né? Aprender bastante e fazer os minicursos, que é o meu... eu só vim como ouvinte, né? E aí eu quero mesmo participar bastante dos minicursos e tirar o máximo de proveito possível. Cara, tô com bastante expectativa, é a primeira vez que eu venho, vou apresentar trabalho e tô muito feliz de estar com meus colegas aqui. Qual o trabalho que tu irá apresentar? É a verificação das boas práticas de fabricação, restaurantes e lanchonete São Lisgonzaga. E a primeira impressão que ficou do espaço, da organização e da cidade? Bem tranquilo, cara, a cidade bem acolhedora, o espaço é bem bom, bem grande, o pessoal todo conversando e tal, bem receptivo. E o acampamento aqui num camping à beira da lagoa? Show de bola, a gente chegou agora e queremos conhecer tudo, dar uma conhecida legal em tudo aí, no camping. Tchau! Tchau! Tchau!